Fala galera, falando aqui diretamente do Skydive Hawaii em Oahu, nessa ilha maravilhosa e nesse vídeo eu vou te contar quais foram os meus aprendizados aí de um salto de paraquedas que vão te ajudar na sua transição de carreira. Então, a experiência começa aqui, check-in, né, que você precisa assistir um videozinho que vai explicando toda a parte mais técnica e tal, e legal também, para mostrar que você é responsável por tudo, se você morrer, você que paga a conta. E depois você faz aqui toda a parte de inscrição, check-in, né, com as suas informações e tal, para ir para o game. E você já vai sonhando com a experiência das fotos iradas e tal. Depois que você preenche tudo, tem a partezinha aqui, ó, que a gente espera até ser chamado. Então, tem uns três voos na nossa frente. E a galerinha aí! E você já vai assistindo a galera aqui chegando, já criando expectativa maravilhosa ali, ó, aviãozinho. Bem, então daqui a pouco a gente vai embarcar aí nessa aventura, não dá para levar nenhum material nosso. Então, só depois que a gente vai poder conversar melhor. Mas já queria trazer aqui alguns insights de um primeiro voo que eu já fiz, né, e a diferença que eu estou sentindo agora em termos de ansiedade, excitação, adrenalina aí, antes de entrar no avião e subir aí para ter uma experiência quase suicida, né, onde você se taca para o infinito. Mas, de qualquer forma, eu acho que tem um paralelo muito grande no momento de transição de carreira, no sentido que você está buscando aquela percepção do momento ideal para dar o salto de fé, né, aquele salto onde você vai abandonar o conforto ou a zona de segurança do trabalho que você está hoje para se aventurar com o inseguro, com o novo. É isso, pode ser tanto dentro de uma nova posição da sua empresa, pode ser dentro de uma nova empresa mais alinhada aí com os valores que você acredita que são mais importantes agora nesse momento de vida, seja empreendendo, né, com negócio físico, seja empreendendo com negócios online, te dando aí mais flexibilidade para viajar pelo mundo como nômade, ou o que for, o caminho pouco importa, né, são vários. Mas, no momento de transição, você não sabe o que está por vir, né, porque você está naquele momento onde está em busca de algo melhor do que você tem hoje, porque talvez a dor esteja muito grande, você não esteja mais vendo sentido no que faz, mas, por mais óbvio e racionalmente simples seja a tomada de decisão, você está no momento onde várias crenças e várias coisas te seguram porque você não sabe o que vai ser. Você tem medo do julgamento, você tem medo do fracasso, você tem medo, né, de sucesso, às vezes, né, e fica se boicotando para seguir em frente. Então, são muitos medos, são muitas crenças, e quando você vai saltar de paraquedas, é a mesma coisa. Primeiro, o medo da morte, que eu acho que é o maior medo que a gente tem na vida, né, é aquele medo do desconhecido, porque a gente não sabe exatamente o que vai vir depois, então a gente se caga aí. No nosso dia a dia, a gente tem poucas situações onde se aproxima da morte, né, você mora no Rio de Janeiro, são 8.500, porque está bravo o dia a dia, mas o medo da morte, eu acho que é um medo muito real quando você salta de paraquedas, né. E aí, o salto de paraquedas, ele se compara muito ao salto de fé, que é enfrentar os medos que te assombram aí em busca de algo melhor, em busca de uma experiência única, em busca de sentir que você está vivendo de forma intensa, que a sua vida está valendo a pena. Por que a gente salta aqui? Porque a gente quer uma experiência incrível para contar para os nossos netos, para ter aquele sentimento de, caralho, me superei, superei aquele frio na barriga, superei aquele medo. E a nossa carreira deve ser a mesma coisa, porque se a gente fica só no confortinho do sofá com o Netflix e pote de sorvete, cara, o que eu vou ter de história para contar? Não vai ter coisa legal. Então você precisa colecionar experiências como essa na vida, para quando chegar lá na frente você falar, caralho, olhei para trás e... animal, valeu a pena mesmo, tá? Leito de morte, olhar e colecionei momentos incríveis, com pessoas incríveis, fazendo o que amam, fazendo meus sonhos, seguindo em frente. Então se você tem o sonho aí do salto de paraquedas, pode ser uma experiência bem educativa, aí em relação a como enfrentar mudanças profissionais, em invenções de carreira, né? Conseguir ter coragem de seguir em frente, dar os passos aí para a busca de algo melhor do que você tem hoje. Meu primeiro salto eu ganhei de presente da Thaís, de aniversário, foi logo no início do nosso relacionamento com o animal, e eu lembro que eu estava cagadaço, eu já tenho um espírito meio suicida, adoro bang jump, saltar de pedra, salto de cabeça, tal, porque fui desenvolvendo um pouco mais esse costume. Mas outra coisa interessante é que hoje eu não estou tão nervoso, porque com a prática, com a exposição ao risco, você vai desenvolvendo esse músculo também. Então talvez hoje, no primeiro momento de transição de carreira que você esteja passando, onde você está fazendo o primeiro movimento de tomada de risco, você esteja ainda mais cagado. Mas pode ter certeza que com o tempo, com o conforto ou desconforto, você vai desenvolver ao longo do seu caminhar, ao longo das suas reinvenções, porque está provado que a gente vai se reinventar cada vez mais, pelo menos profissionalmente falando, a nossa geração, a minha geração Y, se reinventa, troca de jobs, empregos específicos, ou posições específicas, pelo menos entre 15 a 20 vezes ao longo da vida. Então é melhor se acostumar com a mudança, porque a mudança é a única verdade que a gente tem. A impermanência, que nem a sabedoria budista diz, a única regra universal é que tudo é impermanente. Tudo bom, tudo ruim vai passar. Então você se acostumar com essa dança, vai também te ajudar a desenvolver um músculo para quando você começar a enfrentar momentos de tomada de decisão, onde exija mais risco, exija mais desconforto, você vai estar de boa, porque você começa a tomar riscos mais controlados, você começa a lidar melhor com todo aquele sentimento e todo aquele desafio emocional envolvendo o risco. todas aquelas vozes autossabotadoras que ficam ali na sua cabecinha dizendo, não, não vai, vai dar errado, não, você já está ganhando a grana, já está com a vida ganha, todo mundo batendo palma para você, mas tem a outra voz da sabedoria que diz, você está vivendo o sonho dos outros, você não está vivendo o seu sonho, você precisa de mais, sua vida é muito mais do que acumular dinheiro, sua vida é muito mais do que trabalhar para alguém que te trata mal, sua vida é muito mais do que ficar em uma relação tóxica, seja com seus colegas, seja com seu marido, sua esposa, então você precisa ouvir essa vozinha do bem e com esse tipo de experiência aqui, você só vai fortalecendo a sua voz, que é a voz empoderadora, a voz da coragem, o que é a coragem? A coragem não é não ter medo, a coragem é você seguir em frente mesmo diante do medo, e a coragem vem do coração, né? Age, coragem, o latim vem, né? Agir a partir do coração, então você tem que começar a ouvir o coração nesses momentos, aqui não tem muita racionalidade, se eu for ler o manual ali, ou ler as instruções, o termo de contrato ali, racionalmente eu falo, cara, não faz lógica nenhuma eu soltar aqui, porque tem risco pra caralho, pode dar merda, e se der merda ferrou, eles não se responsabilizam por nada, racionalmente falando, não tem muita lógica, né, ter uma experiência dessa, mas é um tipo de experiência que faz o coração bater mais forte, faz você lembrar disso pro resto da vida, faz você chegar e volta numa viagem dessa, se encontrar com seus familiares, com as pessoas que você ama, e contar como é que foi, faz você ter uma memória de lá de cima, olhar um dos lugares mais vendos no mundo, que é o Havaí, a ilha inteira, um tempo maravilhoso, um visual desse, de montanhas, de tudo que é lado, e falar, nossa, tô vendo isso tudo do alto, tô aqui voando, tô realizando o sonho do ser humano, que é voar, e isso tudo que faz a vida valer a pena, então os aprendizados acho que são infinitos, eu tô aqui só aquecendo um pouquinho, no final eu conto como foi, espero ter um final desse vídeo, pra poder contar pra vocês, então vai lá, dê um gás, acrescente vida aos seus vídeos, e não diz a sua vida, é uma frase que me inspira muito, é uma frase lema aí na minha vida, então vamos lá, vou dar o meu salto aqui, e no final dou uma mensagem aí de conclusão, dizendo que estou vivo, espero eu, pra te ajudar também, a confiar no seu coração, e seguir em frente aí com tomadas de decisão, um pouco mais arriscadas. galera, acabei de descer, que experiência animal, foi engraçado que, porra, foi muito mais tranquilo, óbvio né, treino, prática, quer dizer, prática, não sei, tem uma vez só, nem treinei, mas, sei lá, não era tão novo assim, então, essa questão de, já dar um passo, né, começar, se acostumar com o risco, realmente faz uma puta diferença, e eu curti o caminho muito melhor, né, de uma maneira muito mais tranquila, que não fiquei com tanta preocupação sobre, pô, se ia dar certo ou não, já tinha feito, e é impressionante o estado de flow, que você fica lá em cima, porque não tem como pensar no passado, no futuro, você só vive o momento presente, de forma muito intensa, porque são 60 segundos de queda livre, praticamente, a galera chegando aí, e, num visual, tipo, Jesus Cristo, uma das bichas mais lindas, que eu já tive na vida, o dia tá maravilhoso, e aí galera, coisa linda, irado, montanha, um milhão de tons de azul na água, você vai ver os corais de cima, a galera caindo do lado, a sensação do salto ali, de você superar, aquele medo ali, de tipo, caramba, agora, foi! E é legal você ter alguém, nesse momento aí te ajudando, que é o instrutor, não salto sozinho, então é o papel de um orientador, de um mentor, de alguém que possa te acompanhar, um coach, um cara que você admire, que já tenha bastante experiência, que você possa trocar uma ideia, enfim, uma pessoa que tenha mais experiência que você, que possa te orientar naquele momento, ajuda muito, porque é uma corresponsabilidade, que você consegue assim, ter mais confiança no movimento, e depois é só curtir, e aprender a curtir mesmo, porque é uma das experiências mais mágicas, que você pode ter, que é a mais próxima de voar, e eu sempre tive o sonho de voar, eu sempre pensei, que superpoder eu deveria ter, é a questão, o povo sempre vem, é um animal, o totem, eu sempre penso na águia, então, cara, foi demais, muito rápido, muito intenso, e, eu acho que o grande aprendizado, que fica pra mim, é que, cara, a vida é muito curta, a gente precisa viver, ou de forma intensa, a gente precisa, fazer vale a pena, a gente precisa superar, o nosso começo, a gente, precisa ter esses momentos de adrenalina, porque são esses que a gente lembra, e é lá, que a gente tem a sensação de que puta, tá valendo a pena, tô colecionando experiências pra vida, tô fazendo da minha vida, algo que eu tenho orgulho. Então é isso, espero que você tenha curtido aí, o vídeo de hoje, compartilha isso com uma galera, dê o seu like aí, mas acima de tudo, dá uma olhada na descrição, porque eu venho falando de vários formatos, de transformação, que eu posso ajudar aí, nesse momento, de reinvenção de carreira, com mais qualidade de vida, beleza? Até a próxima!